Boa noite! Eu quero o nome do Senhor, meu Deus, 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 Para a glória do Senhor E mudando os corações aqui E mudando os corações aqui Eu quero a ação de Deus neste lugar Eu quero estar bem do meu pé de Deus Eu quero convidar a glória do Senhor E mudando os corações aqui Eu quero a ação de Deus neste lugar Eu quero estar bem do meu pé de Deus Eu quero convidar a glória do Senhor E mudando os corações aqui Eu quero convidar a glória do Senhor E mudando os corações aqui Eu quero a ação de Deus neste lugar Eu quero estar bem do meu pé de Deus Eu quero convidar a glória do Senhor E mudando os corações E mudando os corações E mudando os corações aqui E mudando os corações aqui E mudando os corações aqui Amém.